Aí vem os carreiros aqui na cidade de Licínia, sul de Minas Gerais, aniversário de nossa cidade, 69 anos de emancipação política. O aniversário é dia 12 de dezembro de 2022, segunda-feira, mas a comemoração está acontecendo dia 11 no domingo. Eles saíram do bairro do Rosário e vão até o parque de exposição, centro de evento, Rodolfo Bernardes Ferreira. Então, 22º Festa do Carreiro, na cidade de Licínia. Saíram do bairro do Rosário 11 horas da manhã, eles vão almoçar lá na chegada. 27 carros de boi. Carreiros, candeeiros, estão carregando a bandeira, a comissão de frente ali nos cavalos. Serra do Serrote, bem ao fundo. E os cavaleiros, a mazona e os carros de boi, enfeitando as ruas de Licínia, sul de Minas Gerais. Faz parte da nossa história, gente. Na construção da antiga Congonha, atual Licínia, e muitos municípios. Dependia do carro de boi para carregar a madeira, as pedras, para começar o progresso na nossa pequena Congonha, hoje, em Licínia, completando 69 anos de emancipação política. Chegando agora na Praça 7 de Setembro. Um carro acompanhando ali com o som, os cavaleiros, a mazona. O Saulo do Zé Prechede, ali, com a junta de boi, puxando a fila. 27 carros de boi. Olha a fila da Praça 7. Chegando até lá no posto do antigo Iozinho, hoje da Leninha, do Pato. Bonito se ver. Muitos da tradição já tinham acabado na cabeça de muitos, mas não acabou não. Aqueles que partiram vão deixar saudade. E aqueles que ficaram estão tomando o lugar dos seus avôs, dos seus pais. E vindo aqui comemorando a festa do carreiro na cidade de Licínia. Tem carreiros aqui do Carmo, do Rio Claro, Guapé, Boa Esperança, da Volta Grande. Vários municípios prestigiando essa festa que acontece todo ano no aniversário de Licínia. Parabéns ao Vinícius Eugênio, da Casa da Cultura, prefeito de lei Cristiane, vice-brunos, vereadores, câmara municipal. Todos que estão empenhados aí para que essa festa aconteça. Os voluntários e o carro de boi cantando aqui nas ruas de Licínia. Dá gosto de se ver, né? A gente relembra o passado. Quem não tem passado, não tem história. E quem morou na roça vai lembrar das juntas dos bois do carro de boi, enfim. Vamos acompanhar e ouvir o carro de boi cantando. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.